Servidores que trabalham no combate ao mosquito Aedes aegypti reclamam das más condições de trabalho. Veja a reportagem dele. Leonardo Lara, é você. É um batalhão de mosquitos contra poucos agentes. Na guerra contra a dengue, quem deveria eliminar o Aedes aegypti reclama das condições de trabalho. A denúncia é dos servidores do Ministério da Saúde. Falta tudo. Falta inseticida, que é o material essencial para o combate à larva do Aedes. Falta uniformes, falta equipamento de proteção individual. Esses agentes trabalham com exposição a agentes químicos muito fortes, com consequências na saúde desses trabalhadores muito grandes. E esse material não é oferecido para que os trabalhadores desempenhem um trabalho de qualidade para a população. Eles são funcionários federais, mas são cedidos para as prefeituras. Os servidores reclamam também que falta um plano de ação conjunto. Atualmente, cada município decide como vai atuar no combate ao Aedes aegypti. É como se o morador estivesse agindo e o vizinho bem ao lado, de braços cruzados. O resultado é que toda a rua estaria em risco. O mosquito não conhece fronteiras entre, por exemplo, o município do Rio de Janeiro e de São João de Meriti. Então, quando São João de Meriti, como exemplo, faz o trabalho de uma forma e o Rio faz de outra, nós estamos aí deixando uma porta aberta para recrudecer esse tipo de problema de saúde pública no nosso estado. Os servidores reclamam também que não há uma regularidade no uso do carro fumacê. Parte da verba que é direcionada pelo Ministério da Saúde para a compra de carro fumacê, para a compra do larvescida, é desviada para outras coisas. Então, quando a população diz que não tem, que não vê o carro fumacê passar, que antes passava, agora não passa mais, a gente visitava, agora não visita mais, ou não visita com a mesma regularidade que visitava antes, a população tem razão. A Prefeitura do Rio garante que nunca deixou de usar o fumacê. Segundo a Secretaria de Saúde, o veneno é aplicado sempre que há uma indicação técnica. Nesta terça-feira, a aplicação põe no Sambódromo, que vai atrair milhares de turistas no Carnaval. A Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde informa que não procede a denúncia de falta de equipamento de proteção individual para os agentes.